Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz quando vê a peça do pai Cai, 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 cai Na rola do pai Cai, cai, vem com a patropa do chefe Cai, 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 cai Na rola do pai Cai, 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 cai Na rola do pai Não sou, 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 não sou Não conhece, já ouviu falar Você pensou que tudo estivesse acabado? Não, aqui sou eu que comandou Ser bandida é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o cão a bala Lançando socorro como sempre Vem com quatro tropa do chefe 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 Se não conhece, já ouviu falar? Você pensou que tudo estivesse acabado? Não, aqui sou eu que comandou Não me enganou Vem com quatro tropa do chefe